Aqui nos estúdios, o nosso garoto de ouro, Pablo é o nome dele, do lojão do povo. O maniquinho, continua a promoção das calcinhas, olha só. Deixa eu segurar a mão também. Você gostou da rosa? Gostei, eu prefiro essa. Ela sai a R$7,99, tá? Clouse e boia pra criançada, né não? Boia pra criançada? É isso aí, olha que bacana, faz até o barulhinho, olha que bacana. Rapaz, se lá no Titanic tivesse umas a mais dessa aqui, a Rosa e o Jack não tinha se afogado. Cabe, cabe, coloca aí. Cabe. Momento de tanque. Eu posso ser o Jack? Eu vou ser o Jack. Aí você vai ser a Rosa. Aí você não. Abre os braços. Abre os braços, Rose. Eu vou ser o Jack. Rose! Aí grita, Jack! Jack! Rose! Jack! Rose! Jack! Tá bom, tá bom. Rose! Jack! Ei, menino, sabe tudo, aprendeu, vai por ali. Tchau, Pablo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!